peraí, eu jogo sem os braços e inspiro-me muito em você no CS, ver os meus highlights Ora bem, então vamos 1, 2 e 3 Smoke diz, eu jogo sem os braços e me inspiro muito em você no CS, ver o meu highlight Tem que meter mais alto Para ver se a gente acaba esta stream com uma coisa inspiradora Isto depois o Rally Cash faz misto, depois o Pisca queixa-se da merda dos coisas E depois andamos no 8 e no 80 Esta stream é extremamente depressiva e depois extremamente alegre E depois extremamente depressiva e depois extremamente alegre Foda-se mano, isto é, os picos de dopamina vão aqui do 8 para o 80, do 8 para o 80 Qualquer merda, esta merda dá um curto-circuito à gente todos Nós ficamos todos malucos e o caralho, né? Ficamos como o Joker O Joker do filme, vocês já viram, né? Depois estamos a rir de merdas tristes e o caralho Fica tudo a variar Ei, 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 ei Ei, ei Como assim sem braço, homem? Hã? Tens hipotéticas sobre se eu morresse, quase morreste agora Pois, basicamente Não, eu já lhe dou a stream aqui E o caralho, isto não acaba a stream Eu vou-me embora e depois aparece o Rally Cash Então malta, eu caralho, comprei esta merda Bom fim de semana a todos Agora ficam-me a ver a jogar CS E o caralho até se apagarem dos cornos Como é que isto é sem braços, mano? Smoke, fala lá no chat Como é que isto é sem braços? Eu sei que até há uma equipa de brasileiros, né? O Fallen mostrou-os, etc, etc Todos eles com algum handicap e tudo mais Mas como assim, mano? Isto é para uma pessoa se sentir mal, é isso? Eu pensava que isto era uma cena positiva Só estás a fazer um gajo que tem braço sentir-se mal, caralho Oh velho, isto é motivacional, não é? Mano, desculpa lá O gajo a disparar assim e a mexer-se assim sem braços Vocês ficam-se a sentir bem ou mal? Eu fico-me a sentir mal, caralho Eu estou-me a sentir mal E não é por ele, é por mim, caralho Então tu jogas com os pés, é isso? Foda-se Oh Toyno Estás-me a fazer sentir mal, caralho Puta, amanhã a minha porcentagem de dead shots Vai ser tipo 80% nos jogos todos Puta, eu não posso assumir Que isto esteja a acontecer Este gajo dispara melhor que eu com os pés Ver um gol de um a jogar CS Já te manda stream kificas e a streamar o dia todo, rally cars Metemos aí um rodapé em baixo Epá, o velho não está cá porque eu comprei esta merda Peço imensa desculpa O que é isto? Ela saiu Porra Saiu Toma 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 Que a puta Puxa no meio Matei, matei Bora, guys Calma Ai, 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 ai Olha isso, mano Estás à procura de um buraco Mano, para te esconderes também é eu, caralho Smoke Isto é para uma pessoa que tem braços e se sente mal, caralho Isto supostamente era fixe Tu conseguis jogar Entendes? Vou-te explicar Que é para o pessoal gostar de ti É suposto que conseguis jogar Às vezes enganas-te, mandas um headshot com os pés e o caralho Epá, é ele a divertir-se e tal Epá, grande cena de força Grande assintoma de força Grande cena, pagando a coração Este gajo é uma máquina do caralho É um exemplo para lutarmos contra as dificuldades Todos nós temos dificuldades Umas de uma maneira Outros de outra Mano, grande exemplo de força Este gajo é inspirador e o caralho Isto não é inspirador, mano Isto é para um gajo ficar a sentir mal, pá Estás a jogar demasiado bem, pá Não queres ir jogar Valorant ou qualquer merda Foda-se, ó puto Isto está-me a fazer-se envergonhado, mano Foda-se O gajo é uma máquina, mano O gajo é uma máquina, pá Mano, é que ele mexe-se bem, puto E é rápido, caralho E é rápido Ainda não vimos correções Em termos de movimentação muito grandes, ok? Eu quero ver como é que ele consegue fazer tipo um 180 Não é matar Ah, está-me a matar de costas um 180 Isso, foda-se Um caralho Isso em CS não existe O gajo apanhou-te de costas, matou-te Mas pronto Em LAN matou-te de certeza Na net não tanto Porque tens de dar headshot E depois o headshot de costas é uma dor de cabeça E não sei o quê Mas em LAN morres sempre de costas Não tens hipóteses Ou quase, quase sempre O gajo tem que se esgravatar todo Portanto, em termos de movimentação Ainda não vimos tipo Assim, 90 graus Etc, etc Mas foda-se Oh puto Isto não é conseguir jogar, mano Isto é muito bom, mano Tem um cofre em Gialp Boa, boa, boa É o cofre, não é? Boa, caralho Boa, mano Boa Mano, boa Mano, tu acabaste de destruir a vida a um gajo, mano Este gajo que está aqui Este gajo Joga Valorant Eu tenho a certeza O gajo que Reparem Ele mata um Né? Ele mata aqui um Certo? E este gajo disse Está no quad Certo? E o que é que aconteceu? Aquele gajo está da AWP Certo? Tem um cofre em Gialp E agora Está onde a AWP Ele está a dizer que está nos cofins de AWP Boa, boa, boa É o cofre, não é? Mano, eu não sei qual é que era o sniper Mas o sniper que estava cravado em TI Foi jogar Valorant Tenho a certeza absoluta, mano Tenho a certeza absoluta Desinstalou esta merda Houve um gajo daqui Que levou um tiro Foi parar o Valorant Tipo, o boneco nasceu Tipo, a ronda acabou O boneco nasceu na ronda a seguir E estava no meio do Valorant Tipo, com coisa Para comprar uma Aquelas rifles de merda Que disparam ao correr E o caralho Com os péls E o caralho E ele Foda-se que esta merda Levei um headshot Mano, tenho a certeza absoluta Está incrível, mano Isto é incrível, mano Ok? É incrível O que tu estás a fazer, mano? Boa, caralho Boa, mano Boa Estás a fazer aqui, mano Isto é incrível Boa movimentação Viram aqui o 90 graus? Viram o 90 graus? Estava com receio Que ele não conseguisse fazer Estão a ver? Olhem aqui Ele está a olhar para a frente Não é perfeito Vocês veem que são dois Né? Portanto, ele não vai conseguir jogar A 100% Entendem? Vocês veem que tipo Para fazer 90 graus Ele teve que dar Existem situações After plants, etc Em que estás a olhar para um sítio E tens que fazer 90 graus Até, né? Muitas vezes a gente faz Está a olhar ali Está a olhar assim Está a olhar ali Está a olhar assim Ou é daqui Ou é daqui lá E a tua mira está de uma ponto para a outra Ou metes no centro Para poder corrigir com 90 graus Porque pode aparecer assim Ou algo lá Entendes? Ele não consegue jogar a 100% Em algumas circunstâncias Isto deve o atrapalhar imenso Mas o que o gás joga Nesta circunstância É surreal, caralho É surreal, mano É surreal, completamente Isto é incrível, mano Isto é preciso uma paixão Pelo jogo, incrível, mano Isso, rebenta-os a todos Foda-se Boa transfer O pezinho está como? O pezinho está gode, mano Oi? Cedíssimo Toma É para não te gavardar-se todos Aqueles gavardou-se todos Aqueles gavardou-se todos Aqueles gavardou-se todos Aqueles que não têm braços Aqueles que estavam num sofrimento para o matar Que a puta menino Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, bate nele Oh Nice try É, mete bem o scoop também Toma Então toma Uh, até daí é de trás e tudo Adoro Toma Linda a correção Linda para a cabeça Mano É incrível Ok? É incrível O gajo senta-se bem Salta bem Mexe-se bem Corrige O reset na glock Tudo, mano É incrível, ok? Fazer isto sem braço É incrível, mano É incrível, ok? Isto não é difícil O que tu estás a fazer Uma pessoa com braços Tipo Vai metendo horas E mexe-se como tu Mas na tua condição É completamente incrível Famoso vidente Famoso vidente Bom dia Famoso vidente Famoso vidente Famoso vidente Famoso vidente Famoso vidente A cara na parede Dá-te mais jeito, né? Eu percebo Podes fazer 180 ir de costas Tudo bem Sejas goloso, caralho Não sejas goloso Estavas fodido comigo Se estivesse a jogar comigo Estavas fodido comigo A dar a cara para as pistols Assim no meio Pá Não posso dizer nada Smoke Só dizer que és um gajo Que faz sentir as pessoas mal Portanto és um bocado És um bocado desmancha prazeres Para quem gosta de CS, ok? Pai, incrível, ok? Não posso dizer nada Pai, incrível Ainda bem que me mandaste o vídeo Espetacular Incrível, mano Incrível Não tenho palavras para isto Entendem? É uma coordenação incrível Pai Cristiano Isto é uma adaptação dele É uma adaptação dele É uma coisa que ele gosta E que disse Vou ser capaz de fazer E que deve ter sido muito ateimoso Porque deve-lhe ter havido Imagina Deve ter havido imensas circunstâncias Em que ele sentiu Que não seria capaz Vocês quando aprendem Caralho Mesmo com braços Metem as mãos no teclado E no rato E dizem Foda-se Epá, isto é muita confusão Opa, mas se o Forest consegue fazer Ou se o Nick consegue fazer Ou se o Fallon consegue fazer Foda-se A gente também há de meter Numas horas Podemos nunca ser tão bons Mas qualquer merda A gente há de fazer aqui Em condições Mano, isto é preciso Muita fé Epá, isto é É ridículo É completamente ridículo É Completamente ridículo Todas Um caralho Também me ir para cima deles Mano Vais desinstalar o CS? Olha O Yang Sinatra também foi para o Valoran Epá, eu também vou Amanhã a stream é de Valoran Não, amanhã ainda é com o Rally Cars Segunda-feira é com o Valoran É Valoran Esqueço Desisto Desisto Não dá para mim Este jogo não é para mim Afinal de contas Este jogo não é para mim Eu desisto Olha, eu acabei de desistir Olha, vais ficar a jogar sozinho Oh Smoke Se mostras os teus vídeos A toda a gente E o caralho Vais acabar por ficar a jogar sozinho Estás a meter aqui E aquela merda não entra Foi tudo jogar outra merda Foda-se É, incrível, ok Mano, incrível, ok É mesmo incrível Incrível A movimentação dele E os resets E tudo A ronda de Glock No treino Impressionante, mano Impressionante, mano O gajo parecia um pro a mexer-se, mano A resetar a Glock A mexer-se Pá, havia um momento ou outro Podia ter dado um crouch E ele se levantado Quando o gajo aparece mais à cama Na castanha Mas a correção é perfeita, mano Mesmo quando ele falha as balas Entendem? Não é aquela coisa de Faz o prefire Acerta o prefire Muitos dos vídeos de highlights É assim Quando tu vês o jogador de qualidade É quando o jogador faz o prefire Falha o prefire E tem recursos para ir buscar Tem o spray Tem a transfer Tem o reset Tanto a movimentação do boneco Como o reset da arma Não é? Mano E naquela ronda de Glock A ronda de Glock no treino É de outro mundo, mano É tipo um pró Entendem? É espetacular mesmo Fazer uma coisa daquelas Sem braços Mano Foda-se Eu nem sabia que isso Era possível, mano Assim que laten caixas Inscreva-se Amiga E aí